Um século dedicado à música. Assim é a história da família Quintino Bento, em Tremembé, que mantém na cidade uma escola para a formação de novos artistas. O espaço conta até com uma orquestra que deu uma roupagem clássica ao cancioneiro popular. Legado de 100 anos, que hoje vai ser homenageado com um concerto especial no Teatro Metrópole, em Taubaté. Olhos atentos na partitura. No repertório, cantigas clássicas da cultura brasileira adaptadas ao formato orquestral. Congadas, moçambiques e folias de reis serviram de base para a criação de uma nova roupagem ao cancioneiro nacional. Até Beethoven, quem diria, ganhou uma batida afro. Foi assim, com muita criatividade, que Quintino Bento Neto, em 2008, deu origem à Orquestra do Erê, em Tremembé. Eu comecei, de forma vivencial, a andar com os grupos de congada de Moçambique e do Vale, com os mestres, para aprender, no sentido de montar um grupo de congada. E percebi nas melodias, similaridade muito grande com o que é executado no repertório clássico erudito. Aí eu peguei essas músicas, recolhi algumas delas e fui atrás do Paulo Raposo, o arranjador aqui de Pindamonhangaba. E durante um ano nós trabalhamos juntos para ficar prontos esses arranjos. 27 músicos compõem a orquestra que se apresenta constantemente em festivais e festas populares Brasil afora. Jovens talentosos que abraçaram a oportunidade que tiveram na Casa de Cultura Professor Quintino Júnior. Harold, que toca violino, fez das aulas um projeto de vida. E hoje leva a cultura, a quem nem sempre tem acesso a ela. O projeto aqui envolve muita música popular, regional. Então isso é uma experiência muito gratificante para o músico poder estar participando desse projeto, tocar uma música regional, um estilo bem diferenciado. Para um instrumento que a gente montou uma orquestra, nesse estilo da música caipira, regional mesmo. A Orquestra do Herê só existe graças a um trabalho iniciado em 1918, quando Quintino Broteiro de Assis começou a sua carreira como maestro. Ele teve 11 filhos e ensinou música a todos eles. E mesmo depois da sua morte em 1985, a família deu prosseguimento a essa tradição de formar novos artistas. Um legado que completa um século de existência. Manter-se por tanto tempo a transmissão da cultura, nós não estamos falando nem do império financeiro, não estamos falando nem de nada. Nós estamos falando do imaterial, né? Do valor, do bem imaterial, da nobreza da cultura do Vale do Paraíba. E manter isso por 100 anos, pra mim é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito orgulhoso com isso. Além de música, a Casa de Cultura Professor Quintino Júnior também ensina outras manifestações artísticas, como o canto, a dança, a poeira, teatro e o Congo. Doralina começou as aulas de Congo há dois anos e se identificou com o ritmo. A gente viaja muito, a gente vai pra todos os lugares, então isso preenche a vida da gente, né? Se dependesse de mim, teria aula todo dia, dança todo dia. Para celebrar 100 anos de atividades musicais da família Quintino Bento e os 10 anos da Orquestra do Ere, um concerto especial está marcado para quarta-feira, 1º de agosto, no Teatro Metrópole, em Taubaté. Então eu espero todo mundo lá, dia 1º de agosto, às 20 horas. Entrada franca. Ó, quer ver? Vamos cantar uma já, emenda aí. Tem que prestigiar essa bela tradição. O Bande Cidade fica por aqui, vem aí Tony Blade e o Vale Urgente. A gente volta a se encontrar logo mais no Bande Cidade, 2ª edição, 10 para 7 da noite. Até já!